32 mil novas vagas para qualificação profissional em todo o país. É o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico Emprego, o Pronatec, que já está com inscrições abertas. O curso é de graça e o maior número de vagas é para Minas Gerais. Podem se candidatar trabalhadores e estudantes do ensino médio. As aulas são em escolas públicas, federais e estaduais e também nas unidades de ensino, por exemplo, do Senai e do Senac. A carga horária dos cursos técnicos é a partir de 800 horas e os de formação inicial e continuada duram de dois a três meses. O estudante recebe material didático, auxílio para alimentação e transporte. Os interessados podem fazer as inscrições pela internet no site do Pronatec.